Bom dia Loares, muito bom dia a todos que nos acompanham, isso mesmo, assaltaram em outubro do ano passado uma maternidade no setor aeroporto aqui em Goiânia. No mês de janeiro desse ano, assaltaram uma loja de cosméticos no Jardim América, só que os dois moravam em Anápolis, moravam lá e estavam sempre por aqui pra agir, pra atuar. Uma extensa lista de crimes, um deles tem 50 anos de idade e olha, o primeiro crime foi registrado em 1994. A gente conversa agora com o delegado da DEIC, doutor Murilo Leal, muito bom dia delegado, como é que foi pra poder chegar até esses dois homens? Eles agiam de forma violenta, sempre armados e geralmente atacavam mulheres, era isso? Bom dia. Justamente, bom dia. Indivíduos com extensa ficha criminal, inúmeras passagens, especialmente furtos e roubos. O Enelison de Souza, indivíduo de 34 anos, desde 2010, vem cometendo crimes constantes, tem duas fugas do sistema prisional. O Valteci, que é um indivíduo de 50 anos, ele, desde 94, que começou as suas passagens, durante 27 anos, inúmeras passagens, 13 passagens criminais, 6 prisões. Então, são indivíduos que atuavam praticamente em furtos e roubos, mediante grave ameaça, todos usando arma. E eles buscavam vítimas mais vulneráveis, que tinham menor poder de reação. No caso, a maioria das vezes, mulheres ou vítimas, de certa forma, mais vulneráveis. O senhor disse que, recentemente, eles também agiram, praticaram crimes em Anápolis. Justamente. Eles têm registros criminais deles em Anápolis, recentes. No caso nosso, em específico aqui, sobre investigação da DEIC, o primeiro caso ocorrido em outubro do ano passado, no setor aeroporto, na maternidade entraram os dois indivíduos armados, renderam as vítimas, mediante grave ameaça, colocaram na parte administrativa da maternidade, colocaram todas as vítimas em uma sala, algumas de joelho, todas as cinco funcionárias que estavam no momento. Colocaram algumas de joelho, outras deitadas e, mediante constante ameaça de morte, levaram todos os celulares e dinheiro das vítimas e também da maternidade. Com relação ao segundo caso, sobre investigação da nossa equipe da DEIC, ocorrido no setor Jardim América, trata-se de uma loja de escolas médicos em que um dos indivíduos entraram, se passando por cliente, anunciou o assalto, mostrando a arma, rendeu as funcionárias, colocou as funcionárias na cozinha da loja. Na sequência, outros dois comparsos entraram com malas, carregando malas, conforme as filmagens cedidas à imprensa, justamente para colocar os objetos. A ação essa que durou cerca de 10 minutos, utilizaram o veículo Santana Branco nessa ação e levaram diversos objetos, levaram 270 perfumes importados, levaram notebook, celulares, prejuízo que gerou cerca de 50 mil de prejuízo para essa vítima da loja de cosméticos. Tem uma terceira pessoa sendo procurada pela polícia? Justamente, efetuamos a prisão, cumprimos o mandato de prisão temporária em desfavor desses dois indivíduos na última segunda-feira, dia 22 de fevereiro, trata-se de prisão de 30 dias. Nessa semana ainda, representaremos pela prisão preventiva deles. O terceiro indivíduo envolvido na loja de cosméticos, as investigações continuam no intuito de prendê-lo nos próximos dias, próximas semanas. Agora, a polícia está fazendo questão agora e tem autorização legal para isso, de mostrar as fotos, imagens desses bandidos com os nomes, porque acredita que novas vítimas podem aparecer e podem procurar a polícia e isso até pode ajudar eles a passar mais tempo na prisão. Justamente, indivíduos contumazes na prática de crimes contra o patrimônio, um com 13 passagens, outro com inúmeras passagens também. Então, as vítimas que, porventura, reconheçam eles em alguma atuação, algum roubo, em algum furto, alguma filmagem que viu, que procura a polícia civil. Importante frisar também, Oloares, a questão do veículo Santana Branco, que eles utilizavam no cometimento de crimes aqui na região metropolitana. Eles já tiveram informação de que as forças de segurança pública de Goiás estavam atrás da procura desse veículo, por ter cometido muitos crimes nesse veículo e, em razão disso, atearam fogo no veículo. Então, mas, dessa vez, eles foram presos. Eles negam, doutor. Eles falam o quê? Nos seus interrogatórios, eles se reservaram no direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, não deram nenhum detalhe da ação, né, e representaremos pela prisão preventiva e serão indiciados pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Ok. Então, muito obrigada, delegado, pelas informações. Oloares, a gente mostrando aí essa atuação rápida da polícia civil, investigou, cumpriu os mandados de prisão e uma terceira pessoa aí na mira. Obrigada. Obrigada.